e nesse vídeo que eu vou te mostrar os seis melhores aplicativos de jogos para você ganhar dinheiro todos os dias e na minha humilde opinião o sexto e último aplicativo é bem melhor para você ganhar dinheiro todo dia porque você vai ganhar dinheiro com ele de forma ilimitada você pode passar o dia todo jogando não tem limite de tarefas tá os cinco primeiros eles tem um limitinho ali de tarefa mas dá para ganhar dinheiro com todos eles também e fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar como que funciona a opção de saque de todos os seis aplicativos deste vídeo é tudo igualzinho vou explicar para vocês lá no último como é que faz para você sacar tá já trouxe prova de pagamento aqui no canal de todos os seis aplicativos e por esse motivo estou trazendo ele aqui nesse compilado para vocês no final do ano eu quero saber se você realmente tá gostando desse compilado de vídeos aqui eu tô trazendo vários vídeos aqui no canal de aplicativos que pagaram durante o ano que continuam pagando até hoje já vai comentando aqui abaixo para mim agora se você tá gostando desse estilo de vídeo ou não eu saber o seu feedback né se você tiver gostando eu continuo trazendo se vocês não tiverem gostando eu começo a trazer os lançamentos para vocês aqui no canal Beleza mas antes de mostrar para vocês aí os seis aplicativos eu quero convidar todo mundo para me seguir no meu Instagram o Diego. Alves. Oficial me segue aqui pessoal a gente já tá batendo a nossa meta de 20 mil seguidores no Instagram e a partir do próximo ano eu vou começar a entregar muito conteúdo de valor para vocês aqui no meu Instagram onde vocês vão aprender métodos diferentes para poder ganhar dinheiro todos os dias na internet comigo métodos que eu não vou conseguir trazer nesse canal que eu vou entregar apenas lá no meu Instagram tá então é muito importante que você me siga e acompanhe todo o conteúdo lá e quando você me seguir ó clica aqui nesse Sininho e deixa todas essas opções aqui em azul para sempre que eu fizer uma publicação Stories você receber a notificação Beleza e agora eu quero saber quem realmente é inscrito fiel do canal pessoal por favor chega metralhando seu dedão no like aí Bora me ajudar bater a nossa meta de 1300 likes nesse vídeo é muito importante que você deixa o like só no vídeo aí para poder fortalecer o canal e também para que outras pessoas que estão procurando o vídeo de como ganhar dinheiro conseguiu encontrar esse vídeo aqui através do seu like é de graça não custa nada para você menos de um segundo você consegue dar o like só no vídeo Beleza se você é novo se você é nova no canal sejam muito bem-vindos comenta agora que você acabou de me conhecer através desse vídeo que eu vou deixar um coraçãozinho assim ó bem especial no seu comentário já aproveita para você também se inscreve no canal clicando o botão vermelho aqui abaixo Ative o Sininho do lado com todas as notificações porque aqui todo dia tem dois vídeos para você ganhar dinheiro na internet com seu celular 11 horas da manhã e 6 horas da noite com diferentes aplicativos diferentes oportunidades Beleza e para você baixar os seis aplicativos que eu vou te mostrar nesse vídeo é muito simples presta atenção abaixo desse botão seja membro aqui do canal você vai ter acesso aos comentários e aqui vai estar aparecendo dessa forma para você fixado por Diego Alves você vai clicar aqui do ladinho e ler mais vai aparecer todos os links importantes para você lá embaixo vai ter o link do meu canal VIP do telegram para você ficar por dentro das novidades logo acima vai ter o meu Instagram para você poder me seguir aqui eu vou deixar um vídeo secreto para você aprender ganhar mais de dois mil reais todos os meses utilizando o seu celular e uma conexão com a internet sem precisar jogar sem precisar assistir anúncio tá bom e o link dos aplicativos vai estar dessa forma aplicativo um dois três quatro cinco e seis é só você clicar no link azul do respectivo aplicativo que você vai querer fazer o download você vai ser direcionado para o meu site chegando lá você vai deixar o dedinho até o final da tela até você encontrar o botão baixo app que encontrou o botão clique em cima dele e faz o download na ordem que eu vou te mostrar agora fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal muito prazer eu me chamo Diego Alves pessoal primeiro aplicativo em questão é esse aqui tá inclusive se eu não me engano foi o aplicativo que mais teve visualização aqui no canal esse ano a gente já passou de meio milhão de visualizações então muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo deste aplicativo para quem ainda não conhece eu vou apresentar para vocês como que ele funciona e você já sabe né no final do vídeo tem um salve da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que deixar o likezão aí e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar aqui beleza vamos lá pessoal como que funciona esse aplicativo e todos os outros quatro que eu vou te mostrar o sexto e último aplicativo não é dessa empresa e dá para você ganhar dinheiro com ele todo dia também esse aplicativo aqui pessoal é de jogo vocês estão vendo aqui que é bem bonitinho interface dele e você vai ganhar dinheiro em Bitcoin calma esse Bitcoin você consegue sacar e mandar para sua conta bancária depois eu vou te explicar lá no último aplicativo como que você faz então fica comigo aqui até o final para você você conhecer todos os aplicativos e para você ganhar dinheiro com todos eles todos os dias porque ganhar dinheiro em Bitcoin pessoal é muito melhor do que ganhar dinheiro em real vai por mim tá basicamente como é que funciona você tem 20 vidas por dia para poder jogar nesse aplicativo tá vendo aqui ó 20 de 20 logo aqui acima no canto direito tá vendo e aqui você vai simplesmente clicar no Play beleza e o aplicativo vai exibir um anúncio para você tá bom é só você clicar aqui em Play novamente vocês podem ver que eu já tô no level 34 eu só vou mostrar por cima aqui como que funciona os jogos tá basicamente esse daqui você tem que acertar a bolinha na cor que tá lá em cima tá vendo vermelho no vermelho o roxo no roxo aqui ó E aí você tem que cumprir essa missão tá vendo lá em cima tem 0-6 copinhos né você tem que coletar os seis copinhos dessa partida para você conseguir passar de nível tá então basicamente o joguinho funciona dessa forma eu vou jogar ele aqui bem rapidinho vou passar de fase ou não né não sei se eu vou passar e aí vou fazer um pequeno corte um pedido de topa cortar aí para a gente ir lá para a parte final do aplicativo né então vamos lá pronto pessoal infelizmente eu não passei de fase ficou faltando um negocinho aqui para poder coletar e mesmo assim a gente ganha pontos tá vendo eu vou ganhar 1.876 pontos vou ficar aqui na casinha para poder voltar e para você poder sacar eu vou te explicar lá no quinto aplicativo porque eu saque de todos eles é a mesma coisa Bora lá para o segundo aplicativo dessa mesma empresa aqui que também paga direitinho bom pessoal segundo aplicativo é esse daqui vocês podem ver que ele puxa a pontuação de todos eles também não tô com 1.876 pontos aqui também e uma coisa importante que você precisa fazer quando baixar esse aplicativo é criar sua conta porque senão não adianta você jogar aqui não vai contabilizar os pontos então você tem que clicar aqui nessa engrenagem e aqui você vai fazer o login com seu e-mail tá vendo o meu aqui tá logado porém pessoal esse e-mail aqui vocês tem que colocar a conta da coinbase que é onde vocês vão sacar o dinheiro desse aplicativos Diego não tem um conta na coinbase não tem problema no último aplicativo eu vou te mostrar como é que você pode aprender a criar sua conta na coinbase então fica comigo aqui até o final tá então vamos lá esse aqui eu vou clicar no play para vocês verem como é que ele funciona vocês viram lá em cima que também tem 20 vidas nesse daqui e esse daqui pessoal tem que coletar os blocos tá então você vai ligar os blocos iguais aqui tá vendo você vai apertar no bloco de uma cor que você quer coletar por exemplo que eu apertei nesse roxinha aqui tá vendo e aí eu vou deslizar o meu dedo aqui ó então se na contra mais difícil tá vendo vou deslizar ele aqui para poder coletar os outros blocos viu aí pronto coletou aqui você vai fazer isso com todos os blocos e você tem que terminar aqui ó tem que para poder coletar todos os blocos da cor marrom tá lá em cima a missão tá para gente oito de doze Beleza é só você fazer isso daí só cumprir essa missão para você passar de fase e coletar os seus pontos Beleza vou terminar aqui vou fazer um pequeno corte e já volto com vocês aqui com o resultado final se eu conseguir ou não falta só mais dois bloquinhos aqui ó acho que eu vou conseguir e consegui não pessoal tinha pouco movimento ali acabou que eu não consegui mas mesmo assim a gente ganha pontos né não ganhei 2866 pontos nessa parte aqui beleza vamos voltar aqui na casinha e pronto meus pontos já estão lá em cima já gastei uma vida todos eles você tem 20 vidas diárias aqui dentro do aplicativo Beleza bora lá para o terceiro então pessoal próximo aplicativo é esse vamos clicar aqui no Play rapidinho pronto esse daqui é um pouquinho diferente dos outros tá mas a dinâmica é a mesma pessoal esse aqui o que você tem que fazer você tem que clicar nas figuras que são iguais aqui por exemplo tem dois Bitcoin roxo não vou clicar aqui e lá em cima tá sua missão tá vendo tem que coletar mais duas figuras roxas e agora tem que coletar oito amarelas tá vendo esse daqui é bem simples ó já vamos cumprir a missão aqui bem rapidinho pronto e do lado aqui o nossos movimentos Beleza então já cumprir uma nossa missão ele vai fazer essa animação aqui e a gente vai poder coletar nossos pontos já tirou a vida lá em cima e já contabilizou o ponto para a gente também vou clicar aqui na casinha que agora a gente vai lá para o próximo aplicativo bem simples né pessoal vocês estão vendo que todos eles são muito fáceis de jogar e como sempre toda a pontuação que você faz em um acumulando outro também vão ver eu vou entrar no próximo aplicativo e já vou entrar com 4.915 pontos porque são tudo aplicativos da mesma empresa dois estamos aqui no quarto aplicativo tá galera vou clicar no Play e esse daqui é simples você você tem só que arremessar o objeto que tá aqui embaixo nesse círculo grandão que tá passando em cima mas você vai passando de nível daqui a pouco vai chegar o boy aqui se eu não me engano para você poder coletar seu ponto tá vendo na verdade galera ó ele já tirou aqui uma vida nossa já contabilizou o ponto lá em cima se eu quiser reviver só clicar nesse botão rosa porque eu acabei acertando um garfo no outro tá vamos lá para o quinto aplicativo dessa empresa aqui todos esses aqui pagam eu vou te mostrar como é que solicita o saque em todos eles aqui bora lá então o último aplicativo dessa empresa é esse daqui tá pessoal vou clicar no Play tem essa acho que é uma hiena não ele ama eu não sei como é que chama esse bicho comenta aqui qual que é o nome desse bichinho que apareceu aí parece até um algodão doce né ó vamos apertar no play aqui eu tô no level 2 e esse aqui pessoal como é que ele funciona sem cumprir a missão também que tá lá em cima também não tem que coletar 30 desse negocinho rosa aí e aqui eu tenho que movimentar as peças iguais ó tá vendo tem que jogar para o lado aqui igualzinho o quem de curso né a gente já tá acostumado com ele ó pronto vou mexer o vídeo aqui o amarelo aqui muito fácil essa fase né ó ele vai passando aqui e você tem que continuar jogando tá até aqui no tutorial ainda muito fácil né pessoal eu só vou terminar de jogar esse daqui para poder mostrar para vocês como é que funciona a parte do saque tá galera pronto pessoal consegui cumprir a missão aqui ó ficou faltando três movimentos tem que ficar atento aos movimentos tá que se você der mole aqui você acaba que não cumpre emissão e quando você cumpre a missão automaticamente você ganha muito mais ponto do que quando você não cumpre tá programa aqui uma porrada de ponta de 7 mil a gente foi para 10 mil show de bola vou clicar aqui na casinha e para poder sacar pessoal de todos esses cinco aplicativos é muito simples como vocês viram a pontuação de todos eles acumula em todos os aplicativos então você só precisa sacar em um deles tá e para poder sacar você vai vir nesse botão aqui do cash out tá vendo lá em cima clicou aqui ele vai pedir para você adicionar sua conta da coinbase que é o mesmo e-mail que você vai ter que logar aqui na sua conta o meu e-mail tá aparecendo aqui embaixo mas tá borrado aí para você e é só você clicar nesse botão cash out e aí o aplicativo vai fazer o pagamento para você eu aconselho que você acumule vários e vários pontos aqui por mais que a gente já tem ali 10 mil pontos esse zero ponto infinito zero aqui 11 Bitcoin é um valor muito pequenininho se bobear não deve dar nem dois centavos essa quantidade de outro ponto que eu tenho aqui mas o aplicativo paga então vale a pena você jogar ele todos os dias aí na minha humilde opinião pessoal aconselho que você joga em durante o mês e saque só no último dia do mês porque depois que você sacar vai ter um tempo aqui se eu não me engano são três dias para você solicitar mais um novo saco então joga durante o mês quando acabar o mês você vai lá e solicita o saque e aí você vai coletar muito mais dinheiro aqui dentro dos aplicativos tá bom Bora lá para o sexto e último aplicativo que na minha opinião dá para você ganhar muito mais grana do que com todos esses cinco que eu te mostrei aqui agora então pessoal sexto aplicativo é esse daqui e você tem três jogos aqui dentro beleza ele tá carregando ali em cima para gente o nosso usuário demora um tempinho bem rapidinho aqui mas tudo bem ó já carregou lá em cima é a quantidade de ponto que a gente tem também não 493.248 pontos dentro do aplicativo Diego porque que você tem toda essa pontuação porque eu convido muitas pessoas para esse aplicativo aqui todos os dias tá se você quiser convidar os seus amigos você também pode é só você clicar aqui na sua foto e aí depois você vai clicar aqui ó em poço de sense beleza e aqui ó você vai ter um código de convite tá vendo que tá aparecendo o meu código aqui ó VCJFJYAC e é só você clicar aqui em indique agora que o aplicativo vai gerar um link para você eu não sei se tem que colocar o código de convite na hora do cadastro se tiver como colocar o código pode colocar esse código aqui porque eu acho que vocês vão ganhar alguns pontos aí logo na indicação e aqui ó para você poder resgatar os pontos da indicação é só clicar aqui ó resgate seu senso eu tenho 478 mil pontos para poder resgatar vou clicar aqui em confirmar você vai ver que vai zerar lá em cima mas vai contabilizar lá no nosso saldo atual Beleza então se tiver como colocar o código pode colocar esse daqui do canal ou dos inscritos aí que vão deixar nos comentários Beleza fica à vontade se não tiver como colocar código é através de link normal mesmo tá então vocês podem ver lá com nosso saldo de moeda já atualizou os três jogos são esses aqui eu vou mostrar bem rápido para você porque não tem como ficar com dúvida nesse aplicativo e já já eu te mostro a opção de saque aqui também então o primeiro aqui é o flip sense você vai clicar nele aqui e você vai combinar cartas Beleza só clicar aqui no Play ele vai exibir o anúncio para você e por falar em anúncio bem rapidinho aqui ainda estão utilizando a minha imagem para poder promover aplicativos Tá bom se você ver qualquer anúncio aí com a minha imagem enquanto você tiver jogando por favor não acredite nesse aplicativo porque provavelmente ele nem funciona porque eles estão utilizando a minha imagem sem a minha autorização e se você puder denuncie também esse aplicativo aí para poder ajudar a gente tá bom então pronto já clicando no Play que ele já mostrou anúncio e aqui ó você tem que adivinhar carta até não você não vai combinar carta não você tem que acertar onde tá a carta certa para você poder ganhar o seu ponto Beleza não vou prosseguir aqui porque senão vídeo vai ficar muito longo só para você entender mesmo como é que ele funciona tal só você acertar a cartinha aqui e vai passando o tempo aqui ó tá vendo aqui ó não 40 segundos e etc e ele vai aumentando o número de cartas aqui Bora lá para o segundo jogo porque o objetivo é te mostrar a opção de saque dele aqui vou voltar lá em cima vamos aqui no Sliding Sense e esse daqui pessoal é tipo como se fosse um quebra-cabeça tá você tem que colocar a peça da forma correta aqui ó para você poder ganhar o seu ponto esse daqui quando vai passando as jogadas ele fica um pouco mais difícil tá vendo aqui ó já começou complicar para o nosso lado eu não vou prosseguir porque aqui como eu falei o objetivo é te mostrar aqui a opção de saque tá mas você pode estar jogando esse joguinho aqui também todo dia então vamos aqui para o terceiro e último jogo desse aplicativo é o Luxense tá é a roleta e aqui pessoal que que vocês vão fazer vocês vão assistir o anúncio clica no botão abaixo para assistir o anúncio e receber o ingresso então você vai clicar aqui vai assistir o anúncio e ele vai girar essa paradinha aqui automaticamente e aí conforme cair aqui a sequência de imagens você vai ganhar uma pontuação então vou clicar aqui rapidinho para ver o anúncio então pronto já assistiu o anúncio ele vai girar a roletinha aqui dependendo da imagem né a gente vai ganhar uma pontuação bacana aqui tá ó só aguardar só falta uma imagem tomara que cai igual aqui né pessoal nunca caiu eu nunca consegui acertar igual aqui lá tá vendo ganhamos aqui deixa eu ver quantos pontos ganhamos 20 pontos tá vendo eu jogo novamente ganha ainda mais sense então vamos lá para a parte do saco né que a parte interessa para colocar a gente vai clicar aqui na sua foto de novo lá em cima e agora você vai clicar aqui em criptomoedas clicando aqui em criptomoedas você vai trocar suas moedas por alguma dessas aqui tá vendo troque o seu sensei por Bitcoin ou se você quiser você pode mudar aqui em cima pode sacar etéreo Cardano o sdcoin dogecoin Shiba e todas as outras moedas que tem aqui abaixo Beleza E aí é só você clicar aqui em troca o seu senso por Bitcoin por exemplo e aí ele vai mostrar o seu e-mail da coinbase aqui tá que está conectado na sua conta a quantidade que você tem né essas moedas aqui por exemplo 559 mil equivale a esse número aqui embaixo em Bitcoin e é só clicar em trocar esses por Bitcoin que automaticamente ele já manda o dinheiro lá para sua conta da coinbase se você tiver alguma dúvida de como criar a sua conta da coinbase não se preocupa vou pedir para o editor colocar aqui ó no meio da tela o vídeo a imagem da da capa do vídeo que eu explico como que você cria uma conta na coinbase e como que você tira o dinheiro da coinbase direto para sua conta bancária tá aparecendo a imagem na tela aí para você eu vou deixar o link desse vídeo também no comentário fixado eu vou colocar assim ó como criar uma conta na coinbase aí você vai clicar lá vai assistir o vídeo vai tirar suas dúvidas e vai aprender como é que tem uma conta para você ganhar dinheiro em Bitcoin que é muito melhor do que ganhar dinheiro em real tá pessoal vai por mim ganhar grana em Bitcoin aqui vale muito a pena porque a moeda ela valoriza todo dia fica alta fica baixo mas aí você vai ganhando dinheiro jogando em Bitcoin e no final do tempo né você tem uma grana bem bacana e agora vamos lá para o saldo da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar aqui e comenta aqui abaixo para mim também qual dos seis aplicativos você mais gostou como eu falei na minha particularidade eu gosto muito do último aplicativo porque vale muito mais mais a pena os outros você tem um limite ali diário né para poder jogar de 20 vidas esse daqui não você pode ficar o dia inteiro jogando e dá para você ganhar dinheiro com ele todo dia o dia todo e quando eu terminar o mês você vai ter um saque bem maior e bem recheado em Bitcoin então primeiro salve de hoje aqui vai para o terrafa gamer que foi a primeira pessoa comentar no vídeo de ontem o salve para Dani Silva um salve para Laura se bezerra um salve para Cananeia S Silveira um salve para o Marcelo Portinelli um salve para Emanuele Ribeiro um salve também para Marcele que fala direto de Cruz do Espírito Santo Paraíba um salve para o Luciano Castro um salve para o Nathan Ritz e último salve aqui pessoal vai para o As Aventuras de Romeu que ele comentou só esse de pesquisa saquei semana passada e me pagou na hora se você não viu o vídeo de ontem das 11 horas entra aqui no canal assiste que eu passei também um compilado de aplicativos que estão pagando até hoje vai lá e confere para você ganhar dinheiro com eles também Beleza muito obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo aqui até o final se você realmente assistir o vídeo até o final comenta aqui esse ó e eu vi o Diego de Boné para eu saber que você realmente assistir o vídeo até o último segundo Beleza se você não gostou de nenhum aplicativo não precisa fazer o download vou deixar os dois vídeos aqui do lado aqui para você poder assistir para que você possa conhecer novos aplicativos para você ganhar dinheiro com eles também se você gostou dos aplicativos é só fazer o download no comentário fixado fechou e agora pessoal vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo fui